E o tema de hoje é quando eu me torno meliponicultor Basicamente é quem cria as abelhas nativas, então quando você cria abelhas nativas Você é um meliponicultor E terminamos a live por aqui Não, brincadeira, obviamente eu trouxe esse tema pra gente destrinchar e falar mais sobre ele Primeiramente porque muitas pessoas tem medo um pouco desse tema Eu converso com muita gente e já encontrei pessoas que tem aí seus 30 enxames E não se consideram meliponicultores Levando pra outras áreas de criação animal, quando a gente fala de avicultor, suinocultor Realmente ele tá mais relacionado à área comercial Eu ainda não dei um nome pra essas lives, mas provavelmente vai ser as lives das galinhas Porque o horário que as galinhas estão, uma parte delas estão botando ovo aqui Brincadeira, ainda vou pensar num nome pra essas lives Então, com essas outras, eu tenho algumas galinhas aqui Eu não me considero um avicultor Geralmente é quem tem os galpões e tudo mais, é mais uma criação caipira Mas a meliponicultura, o meliponicultor, ele já tá atrelado Dado as características da criação, o histórico da criação, a uma criação pequena Então quando a gente fala meliponicultor, não é só o comercial Tanto é que a maior parte das pessoas divide, eu gosto de dividir também Entre o robista e o comercial O robista que cria apenas por hobby As abelhas ali como um pet ou não, tem gente que não gosta dessa nomenclatura Mas acaba sendo, a gente tem ali por bonito e também por conservação Outros dividem em mais uma seção O meliponicultor, conservador, preservacionista Mas isso eu acho que tanto o robista quanto o comercial se enquadram nisso Então geralmente eu divido só em robista e comercial Então o meliponicultor serve para os dois Se você quiser dividir, você fala que você é robista ou que você é comercial Mas, então o meliponicultor é quem cria abelhas a partir de um enxame Cara, você tem um enxame no muro, eu sou meliponicultor? Não pessoal, por quê? Porque ali você não é responsável por elas a não ser de não depredar Mas isso todo mundo é, não pode depredar Agora ela não está sob seus cuidados Não foi você que escolheu o local para ela Você não tem condições de fazer um manejo interno Tanto é que quando eu falo algumas vezes de registro de enxames Algumas pessoas perguntam se precisa registrar um enxame que está no muro Não, não precisa Porque ele não está sob seus cuidados Não tem como você melhorar as condições para ele Eu não sei que tem uma árvore lá e você pode ela E fique pegando o sol direto Mas numa situação mais específica assim você ajuda o enxame No mais, você tem que preservar como qualquer outro enxame na natureza Então meliponicultor é aquele que tem uma caixinha de abelhas Por quê? Você é o responsável por elas Você escolhe o local que elas vão ficar Ah Carlos, mas eu não faço nenhum manejo Beleza? Boa parte dos meus 300 enxames eu também não faço nenhum manejo Já está aí, está enxameando aqui agora Tem iraí que já enxameou para a natureza As tubunas, você tem visto Até foi uma revoada histórica que eu postei nos stories esses dias Revoada por todo meliponário Os enxames indo para a natureza Porque eu não tenho feito manejos A não ser uma ou outra coleta de mel E vários enxames eu nem coleto mel também Então os enxames estão sobre o meu cuidado Estão sobre o cuidado de vocês Só, única e exclusivamente por você colocar ele no local E isso já é um cuidado E é um cuidado muito importante Um enxame posicionado no local errado Você pode definir a saúde dele por décadas Se tudo der certo Ou a morte dele em dias Ou até em semanas Ou até mesmo dias Dependendo do local que você coloca Então o meliponicultor é aquele que tem a partir de uma caixinha de abelha E decide onde vai colocar ela Depois disso, outros manejos Daí você decide se vai fazer ou não Se é necessário ou não Boa parte das vezes não é E o interessante é que não seja A alimentação que a gente fala É mais para tratar os enxames que estão necessitados Ou quando a gente vai falar de multiplicação No geral, é posicionar o enxame no local correto E plantar o máximo possível para elas E aí E aí E aí E aí E aí